Oi pessoal, a receita de hoje é para quem gosta de praticidade na cozinha. Eu vou fazer um macarrão cozido a um molho delicioso, fácil e rápido de preparar. É bom pegar uma panela bem grande, eu vou ligar o forro e vou colocar umas duas colheres de óleo. E vou começar a refogar uma cebola média bem picadinha. Junto com a cebola eu vou colocar três dentes de alho amassados, pode ser picadinhos também. Agora é só refogar muito bem o alho e a cebola aqui por uns três, quatro minutinhos. Só para a cebola dar uma boa murchada. O molho que eu vou fazer é com carne moída, mas você pode fazer com linguiça ou apenas um molho bem temperadinho. Aqui eu vou colocar 300 gramas de carne moída. Aqui eu vou refogar muito bem essa carne, mexendo sempre para que ela fique bem soltinha. Pessoal, é super importante ficar mexendo a carne enquanto ela refoga, porque aí ela vai ficando bem fininha. Olha só. Vai mexendo. A carne moída já está bem refogadinha. Agora eu vou vir aqui com uma pitadinha de sal, uma colher de café de colorau. Pode colocar aí todos os temperos que você mais gosta. E vou adicionar uma meia xícara de azeitona bem picadinha. Vou refogar aqui por mais uns três minutos. Agora eu já posso entrar com um molho de tomate. Eu estou usando um molho natural, com tomate triturado, mas você pode usar aí um molho de sua preferência. Mais ou menos equivalente aí a uns dois sachês de molho de tomate. Mexa bem. E aqui, pessoal, como a gente vai cozinhar o macarrão no molho, esse molho, por enquanto, precisa ficar um pouco mais líquido, tá bom? Então, adicionou o molho, agora precisa vir aqui com uma água quente e deixar esse molho mesmo mais líquido. Vou deixar ferver um pouquinho esse molho antes de colocar o macarrão. O meu molho já está fervendo, agora chegou a hora de vir com o macarrão. Eu vou usar o macarrão penne, 250 gramas, mas você pode usar aí o macarrão de sua preferência. Eu só acho melhor fazer mesmo de uma massa curta, porque facilita aqui na hora do preparo. Ele está cru, tá? Lembrando que é aí uma receita bem prática de preparar. Agora você vai ficar aqui, ó, mexendo de vez em quando o macarrão aqui no molho, durante o tempo de cozimento. Esse macarrão vem indicando na embalagem que é para cozinhar de 7 a 9 minutos. Então, eu vou marcar aqui esse tempo e vou ficar mexendo de vez em quando. Depois disso, gente, já vai estar pronto, não é muito prático? Outra coisa, pessoal, enquanto o macarrão está aqui cozinhando no molho, se vocês perceberem que o molho está secando, aí vocês vão acrescentando um pouquinho de água quente, sempre que necessário. Como eu falei para vocês, se perceber que o molho deu uma reduzida, igual aconteceu aqui, ó, já se passaram uns 4 minutinhos. Eu venho aqui, ó, com mais um pouquinho de água, não precisa ser muito. Dou mais uma mexida e continuo aqui cozinhando o macarrão até dar o tempo do cozimento, né? Que nesse caso aqui eu vou deixar uns 8 minutos. Pessoal, e aqui está, prontinho. E olha só o resultado desse macarrão. Cozinhei por 9 minutos, segui aí a indicação, né, de preparo da marca, da embalagem. E é isso, pessoal, prova direitinho, vê se está macio. Se precisar colocar mais um pouquinho de água para deixar o molho um pouquinho mais ralinho, pode colocar, aí vai do gosto de vocês, tá bom? Mas olha só esse resultado. Pronto, em pouquíssimos minutos, uma refeição completa. Olha só, gente, que maravilhoso que fica. E é isso, pessoal. Eu recomendo muito que vocês façam essa receita. Ela realmente fica muito saborosa. Se vocês gostaram, já deixem aí o seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.